É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Você quer ser que isso agressivo, vou deixar sua burda arde Você quer ser que isso agressivo, vou deixar sua burda arde Vou dar pipa-papa-papa-papa-papa-paca Vou dar pipa-papa-papa-papa-paca Vou dar pipa-papa-papa-papa-papa-paca Aê! Chupa direitinha até sair leite na vara Venda numa mamada, chupada, sentada Venda numa mamada, chupada, sentada Vou chupa direitinha até sair leite na vara Venda numa mamada, chupada, sentada Venda numa mamada, chupada, sentada DJ ZZL, solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Pois, 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 você quer ser que isso agressivo Vou deixar sua burda, você quer ser que isso agressivo Vou deixar sua burda, vou deixar sua burda Chupa direitinha até sair leite na vara 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 Venda numa mamada, chupa da sentada DJ ZZL, solta a putaria porra Chupa direitinha até sair leite na vara Chupa direitinha até sair leite na vara